Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na Superfeitura de São Mateus, acabamos de pegar alguns números 6 ali de alguns protocolos que a gente lançou lá, passamos também na diretoria da saúde aqui da Superfeitura de São Mateus. Supervisão da saúde. Supervisão, perdão. E conseguimos já também um adendo bacana lá que agradou a gente, né, diferente ao Tietê 2 lá. E estamos aí em cima aí. Agora vamos produzir mais alguns ofícios e amanhã é para cima de novo aqui com o pessoal. O fato é, no Tietê 2 está tendo obra, tivemos um assalto lá, que estamos pedindo um 6 sobre essa questão. Tivemos essa reunião agora com o supervisor para tratar sobre essa questão. E a questão é a seguinte, vamos ter uma reunião aí, ou a gente vai pegar o secretário para falar sobre o Tietê 2, mas sem cobrar efetividade, cobrando apenas o que está acontecendo. O que está acontecendo? A obra do BIT, que está prevista para acontecer em 12 meses. Vamos só questionar essa questão e a questão da falta de médicos do Tietê 2, que também já está sendo solucionada. Então, em cima disso, estamos também cobrando o quê? Que a fundação faça o que tem de ser feito, ou seja, coloque mais um grupo de trabalho no Tietê 2. É essa a nossa pauta, mas o principal é pegar o CEI aqui e fazer a nossa parte, não é isso? Exatamente, a gente pegando o CEI, a gente também passa para vocês, a gente também acompanha, como a gente falou ontem. Mas quem tem que acompanhar é você, meu cidadão, é você, para ver o que está acontecendo na sua comunidade. É isso, divulgue esse vídeo, faça a sua parte. Resgate o seu poder de indignação. Pela a proteção da fé? Pela a força da lei. Pela a força da lei.